Mulheres Ah, logo! O que é isso? Não, não, não. Não, não. Tudo o que tem de acontecer, vai acontecer. O que é que te aconteceu? Onde é que tu andaste? Eu sei, acho que ia acontecer e batia alguém. Com a Deus. Não! Não, para! Para! Não, não, não! Mulheres, segunda-feira, na TV.